Pois é, mais um caso aqui, olha que curioso de uma speedrun falsification da vida, e desta vez o jogo vítima é Minecraft. Um usuário chamado Dream criou uma speedrun em que ele consegue bater o recorde mundial em menos de 20 minutos de Minecraft, onde o recorde mundial se localiza em 21 minutos, um feito e tanto para o cara que é a primeira vez que está fazendo speedrun disso, e provavelmente é um novato, é curioso né, será que ele, como ele fez isso, era o cara simplesmente um prodígio ou ele trapaceou? Vamos falar dessa speedrun aí, quitada né, ser uma speedrun fake criada aí para bater este recorde. E antes de eu começar o vídeo, eu só quero pedir para vocês ir lá na vaquinha do Samuka que ainda está rolando, que é para ajudar ele, ele não tem os movimentos do corpo, ele joga videogame com a boca, eu já comentei dele aqui no canal, e ele está com uma vaquinha lá para conseguir um aparelho que ajuda ele a tossir, porque ele não consegue fazer isso com facilidade, e esse aparelho ele é caro, então estou divulgando novamente a vaquinha aí, para quem não viu, e quem puder doar qualquer quantia aí, já é de grande ajuda. E vamos fazer um sorteio também do jogo Blasphemous para a Nintendo Switch e para o PS4, se você quiser participar, basta você clicar nos links aí da descrição e seguir nas redes certinhos, eu e um amigo estamos fazendo, então você vai ter que seguir ele na Twitch, me seguir no Instagram, no Youtube, e aí conforme você vai seguindo, é mais chance de você ganhar o sorteio, beleza? Então, está tudo aí embaixo para vocês e vamos falar do vídeo aqui. O caso foi aí mundialmente exposto pelo canal chamado Zyphon, que teve 6 milhões de visualizações, já faz mais ou menos 4 semanas que ocorreu esse caso aí, e a questão é o seguinte, o que aconteceu nessa speedrun? Minecraft está se tornando muito popular nas speedruns agora, ele está sendo o jogo mais com pessoas ativas em speedrun de acordo com o speedrun.com, isso porque a atualização 1.16 dele trouxe algumas melhorias e que deixou mais divertido fazer speedrun, até um pouco mais simples, entre aspas, e muita gente está fazendo, está viciado em fazer speedrun de Minecraft. Entretanto, as categorias de Minecraft se dividem em duas categorias ali que são bem famosas, que é a Set Seed e a Random Seed. Basicamente, para quem nunca jogou Minecraft, para quem já jogou e está acostumado com esses termos, Seed é como se fosse uma digital única, um código único de um mapa que você criou. Se você criou um mapa ali, ele é gerado aleatoriamente, porém, ele gera uma Seed. Essa Seed, se você compartilhar com outro jogador, ao criar o mundo, ele vai jogar nesse mesmo mapa que foi gerado para você. Então, é como se fosse realmente uma digital do mapa. E aí, entra essas duas categorias. A categoria de Set Seed é você jogar no mapa que já tem Seed. Você pode ir lá e digitar o código da Seed. E, geralmente, esses mapas já são muito bons para você fazer speedrun, porque eles são mapas fixos. Então, já é otimizada a rota, a galera já sabe o que fazer. Para você ter efeito de comparação, as speedruns com Seed, elas levam ali 4 minutos para serem terminadas, em troca com as speedruns ali, sem a Seed, passa dos 20 minutos. Então, em resumo é, speedruns com Seed é basicamente um mapa já conhecido, gerado já conhecido, que todo mundo sabe para onde ir. E um mapa sem a Seed é um mapa gerado aleatório pelo jogo, em que você tem que descobrir o caminho e terminar ele no tempo recorde. E essa categoria de mapa aleatório é a mais complexa, né? Afinal, você tem que se virar, você tem que conseguir um mapa muito bom. Isso requer muita tentativa dos speedruns, principalmente os que estão no topo. Eles tentam muitas vezes até conseguir um mapa gerado direitinho ali, que seja ótimo para fazer essa speedrun. Então, essa categoria é dividida por isso, né? Uma é muito mais simples de fazer, porque você sabe para onde ir, e a outra não, porque é tudo aleatório. E o que aconteceria se, na verdade, isso fosse trocado? Um cara fingisse que jogou numa categoria Random Seed aleatória, mas, na verdade, ele estava usando Seed. E sabia para onde ir. E é basicamente a acusação desse speedrunner chamado Dream. Porque a primeira grande prova que se tem contra ele é simplesmente logo no carregamento ali do mapa. Quando vai carregar o mapa no Minecraft, ele aparece um carregamento num cantinho, o load num cantinho do quadrado, depois ele vai para o meio e começa a carregar o mapa. Em alguns casos, acontece até da tela de load carregar pelo meio, mas ela não carrega no meio total. Ela carrega um pouco no canto e depois ela sobe para o centro certinho. E aqui na speedrun do Dream, que é o trapaceiro, né? Não, isso não acontece. Ela já começa a carregar diretamente do meio ali da tela. Então, o que aconteceu aqui? Muito possivelmente ele criou um mapa novo, né? Para a galera ver que ele criou um mapa aleatório. Porém, depois ele foi lá, cortou o vídeo e criou um mapa com uma seed dele. Colocou lá o nome da seed dele. E esse mapa foi gerado como se fosse randômico. Mas, na verdade, era um mapa em que tinha seed. Ele já conhecia o caminho desse mapa. E, bem, depois disso, tudo corrobora para isso. Porque, simplesmente, o comportamento dele durante a speedrun é algo totalmente estranho. Ele começa a fazer movimentos que, diferente se você for ver uma speedrun ali dos primeiros locais, ou de qualquer uma speedrun aleatória, você vê que os caras sempre estão rodando o mapa. Eles olham todo o horizonte para ver as melhores direções para ele seguir. E aqui, não. Aqui, mais ou menos, já começa ele indo certinho nas direções. Ele já vai direto ali na direção, basicamente, de onde tem um náufrago. Que ele consegue itens ali embaixo. Ele já vai certinho nos itens. Ao sair, ele já vai na direção da vila. Antes mesmo dele achar a vila, ele já vai andando na direção da vila. Então, ele já sabe que tinha vila para lá. Eu falei vila para caramba aqui. E, durante a rota de speedruns Minecraft, você precisa ir para o Nether, que é um outro mundo. E, neste mundo, ele, inclusive, no 1.16, ele está um pouco mais complexo. E ele é muito claustrofóbico, meio catastrófico, né? O Nether. Então, você se perde fácil. E, quando você entra no Nether, você entra por um portal. E aquele portal vai ficar ali onde você entrou. Se você se perder, você vai ter que criar outro portal. Você não consegue voltar para aquele portal. Muitos speedrunners fazem o seguinte. Ou anota a coordenada, ou simplesmente vai andando e colocando blocos no chão. Que, assim, eles conseguem fazer a Lajo e Maria com as Megalinhas. Eles contornam esse caminho de volta. Na speedrun do Dream, não. O curioso é isso. Porque ele vai andando caoticamente, sem olhar nada ao redor. Simplesmente indo em direção, já, do que ele precisa. Achar os Piglins para poder trocar o ouro. E conseguir as Enderpearls, que é para ele chegar no mapa final do jogo. E também ele precisa matar os Blazes, que são os monstros em amarelo. Que eles dropam ali o que você precisa para poder construir o item. Para poder ir para o mapa final do jogo. Então, ele vai fazendo esse caminho todo. Ele, automaticamente, não vai nem olhando para o lado. Ele já sabe mais ou menos onde ir. E, na volta, ele vai subindo a montanha ali. Ele, automaticamente, pula ali do ladinho de um spot de Blazes também. Que é onde ele precisa pegar mais um item. E, que coincidência, cara. O cara andou ali, ele nem olhou ao redor. Ele já subiu, ele já achou o local que era para pegar os itens necessários. E, na volta do caminho, ele não faz o mesmo caminho de volta. Ele quebra umas paredes ali. Ele sai no outro lado do mapa. E, simplesmente, ele vai andando. E, ele já acha o portal dele. Ou seja, ou o cara, ele já sabe, ele já conhece esse mapa. Ou, ele tem uma memória fotográfica. Esse cara é um gênio não conhecido aqui. Porque, qualquer pessoa ali, se perderia sem marcar os caminhos. Para poder voltar. Ainda mais numa speedrun, que você está andando rápido para achar as coisas. Você vai emendando o caminho. Você não presta atenção no caminho que você fez. E, muito menos, você volta para uma outra. Rota certinho. É bizarro. E, ok. Depois de você pegar os itens no Nether. Você fabrica o Ender Eye. Que você precisa jogar esse Ender Eye. Que ele vai te mostrar a direção do Stronghold. Que é, simplesmente, onde você acessa um mapa. Para enfrentar o Ender Dragon. Para terminar a sua speedrun. Aqui tem outra coisa bem bizarra que acontece. Porque, para achar esses Strongholds. Esses fortes. Eles ficam bem escondidos embaixo do solo. Então, você precisa usar os olhos do Ender. Para poder ele te mostrar a direção. Mas, ele mostra a direção. E não a localização que você tem que ir. Então, uma estratégia que muitos fazem da triangulação. É jogar ele numa direção. E ir andando. Marcando o chão. Com algum objeto. E, depois, ele anda um pouco para o lado. E joga de novo. E, aí, ele vai tentando fazer isso. Até as linhas se cruzarem. Ou, usando também coordenadas. Os caras fazem isso. E, quando essas linhas se cruzam. É exatamente ali onde ele vai cavar. Para poder achar esse forte. Para ativar o portal. E, aqui, é curioso. Porque, ele usa apenas dois olhos do Ender. Para fazer isso. Um lá atrás. Ele anda para caramba. E, depois, ele usa mais outro. Para cruzar o caminho. O que é, tecnicamente, impossível. Ele conseguir fazer uma triangulação. Tão certinha, assim. Com apenas dois Ender Eyes. Da forma que foi feita. E, aí, você consegue ver que ele taca. Ele simplesmente anda. Ele nem anda muito na direção. Ele anda um pouco para o lado. E, ele já acha certinho o ponto que ele tem que cavar. Para chegar no forte. E, chegando ali no forte. Ele também nem olha ao redor. Se tem mobs. Se tem nada ali de útil. Ele simplesmente cava. E cai certinho. Coincidentemente. Para ativar o portal. Por Ender Dragon. E, o Ender Dragon. É o chefe final de Minecraft. E, simplesmente, o derrota. Fazendo esse recorde em 19 minutos. Abaixo de 20 minutos. Algo que nunca tinha sido feito antes. São muitos errinhos. E, ainda, algo muito estranho de você ver. De um cara que, praticamente, não tem histórico de speedrun de Minecraft. Diferente de outros que treinam tanto. Chegar e, simplesmente, pá. Bater um recorde. É como se você nunca tivesse feito natação na vida. E você chegasse lá e vencesse do Felps, mano. Olha que loucura. É algo, praticamente, impossível. E esse cara fez o impossível. E, todo o seu comportamento. A direção que ele segue. A forma que ele age sem olhar muito ao redor. Sem se preocupar. De saber aonde está indo. Aonde ele precisa ir. Ele já sabe o caminho. Mostra que, sim. Ele pegou. E fez um mapa que ele já tinha explorado antes. Usou a seed desse mapa. E já sabia para onde ir. E, aí, logo no começo, ali, né. Onde que é, mais ou menos, ele se entrega. É no load. Que ele corta aquele load. E o carregamento embaixo, que vai para o meio, não aparece. Só aparece no meio. Na speedrun dele. Mostrando que essa speedrun, aí, foi fake. Sim, ele usou uma seed. Ele colocou uma speedrun numa categoria diferente. Para fazer um tempo muito mais rápido. E, assim, mais um trapaceiro foi desmascarado. O vídeo do cara, mano. Tá... Olha a proporção de like e deslike. É bizarro isso aqui. E, né, não tem muito para onde fugir. Foi trapaceiro de plantão, aí, em Minecraft. Mais um caso aqui para nós. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal. E, muito obrigado, vocês que assistiram até o final. Beijo, beijo, beijo de abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. É nóis. E fui.